Verde Flora e Garden Flora, Floricultura e Paisagismo. Boa tarde, boa tarde de segunda-feira, sua linda, maravilhosa semana que está começando. Eu, Tati Simão, fazendo companhia para você nesta segunda hora de primeira. É clichêzão, hein? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um A Casa Sua. Nós estamos ao vivasso pela sua TVCHD, ao vivasso também pelas nossas páginas de Facebook. Pega seu celular e já começa a seguir a gente por lá. Curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para um montão de gente no arroba.jmperios.ms e também na página Cultura e TVC. Eu até gaguejei para falar JP News MS, Cultura e TVC. Duas lives para você poder interagir aqui comigo, mandar seu recado, mandar o seu boa tarde, o seu coração. Manda WhatsApp para mim também, viu? A gente está ligado, sempre online, de olho, no 996697152. Aí no WhatsApp você pode mandar áudio, você pode mandar selfie, você pode mandar vídeo. E lá no Facebook você pode mandar todos os recadinhos também para interagir aqui comigo, viu? Hoje é segunda-feira, dia 21 de março, dia universal do teatro. E por que é segunda-feira? É dia do nosso quadro Segundas Intenções. A pauta, toxicidade dentro da família. Aquele parente que gosta de pôr o dedo onde não foi chamado. Tem aí na sua família? É de todo mundo, eu acho, né? Tem fofoca também com Mário Verdano, babados e boatos. Tudo isso e muito mais. Uma casa sua que está só começando. Vamos começar pelo nosso primeiro quadro do dia. O Segundas Intenções. Ó, ter um relacionamento de namoro, de marido, ter também um amigo, um conhecido, tóxico, é comum. Geralmente você tem aquele amigo tóxico, já teve aquele namorado tóxico ou conhece alguém que seja, né? Mas quando essa pessoa é o nosso familiar, um parente, e aí? O problema é que nem sempre percebemos a sua toxicidade. E aí, o que a gente faz? Como que a gente lida com essa pessoa? Como que a gente trata ela bem, sendo um inconveniente? A gente vai bater um papo agora com a psicóloga Ariane Romero sobre esse assunto. Então, roda a vinheta! A casa é sua. Segundas Intenções. Tua intervência. Bom, e o assunto hoje aqui em casa é toxicidade. Nós já falamos em outras ocasiões sobre um namoro, um relacionamento tóxico e outras oportunidades aqui no Segundas Intenções. Hoje a gente vai falar de quando a família, ou melhor, o familiar é essa figura mais tóxica. Boa tarde, Ariane. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. Bom, então, começo justamente perguntando, né? Quando a gente fala aí de um namorado, de um marido tóxico, às vezes a gente vê ali algumas características, alguns comportamentos de posse, né? Uma pessoa mais possessiva, que quer ofuscar o parceiro, a parceira. Mas e quando a gente está ali falando do núcleo família? De repente, a sogra, a mãe, o irmão, a irmã, a cunhada. E aí, como que a gente identifica esse comportamento nessas pessoas? Bom, obviamente, lidar com pessoas tóxicas, seja em qual for o ambiente, não é nada fácil, né? Essas pessoas sempre vão despertar em nós sentimentos ruins, vão causar problemas. Na maior parte do tempo, são desagradáveis e inconvenientes, né? São pessoas emocionalmente instáveis e desequilibradas. E, infelizmente, muitas pessoas crescem com famílias disfuncionais, né? Tendo ali familiares tóxicos e, como você falou, quando é um pai, uma mãe, é muito pior. Mas existem alguns sinais que possibilitam a identificação, porque é só tendo consciência de que estamos em uma relação tóxica é que podemos mudar, né? E talvez sair dessa relação ou aprender a lidar. Então, eu vou falar algumas, né? Alguns comportamentos que podem ajudar na identificação, porque são vários. Você vai falar alguns e a gente aqui em casa, a gente aqui dentro do estúdio, vamos ficar atentos. Exatamente. Porque Niki é o parente lá de casa. Exatamente. Bom, primeiro de todos é a falta de reciprocidade. Então, quando você observa que tem aquele parente que sempre te pede muitas coisas, que você sempre é a pessoa que dá carinho, que dá atenção, que vai atrás, que pede perdão, que escuta tudo que aquela pessoa tem a dizer, mas você não recebe isso de volta, né? Que você faz de tudo e não recebe nada em troca, é um sinal de alerta. Por quê? Toda relação é uma via de mão dupla. Então, a gente faz para receber, né? Não é aquela relação que você tem consideração, mas a pessoa tem zero consideração por você. Segundo, controle excessivo, né? Então, aquele pai, aquela mãe, aquela sogra, sogro que quer controlar a vida dos filhos. Cada mínimo detalhe tira completamente a autonomia, a pessoa não tem direito de escolha de forma alguma. E, ligado a isso, vem também aquela pessoa que se coloca como vítima. Por quê? O controlador, quando ele não consegue o que ele quer, ele se posiciona como vítima para que você se sinta culpado e faça o que ele quer. Então, a gente tem aí, além do controle, a vitimização e também fazer com que o outro se sinta sempre culpado, né? Temos também como característica a pessoa fofoqueira, a pessoa que fala mal de tudo e de todos, nada nunca está bom, né? Você nunca é o suficiente, você nunca faz nada certo, né? Temos também aquela pessoa que é muito negativa, muito pessimista, né? Sempre vê o lado ruim das coisas. Então, essas são algumas das características, né? Legal. É engraçado porque acaba que no dia a dia, um pouquinho de alguma coisa ou outra a gente tem no nosso comportamento no dia a dia, né? Você citou, por exemplo, ser controlador, né? Querer fazer parte de tudo, dar palpite em tudo, querer fazer parte de todos os processos. É claro que a gente está falando aí de uma característica já bem exercebada, né? Excepcional. Mas, vez ou outra, a sogra vai falar para o filho, para a filha, para a nora, né? Enfim, vão ter ali aquele compartilhamento, né, Ari? Olha, eu acho que cortinas brancas não são tão bonitas quanto cortinas amarelas, né? E aí a gente não pode também confundir, né? Até onde a pessoa quer contribuir, até onde ela quer tomar a decisão no lugar dos seus filhos, né? Enfim, então precisa ter também essa... Exatamente. É uma linha muito tênue. É, é que quando a gente fala do tóxico, não existe esse equilíbrio, né? Então a pessoa, ela quer tomar conta, literalmente, nada que você faça vai estar bom. Só o que ele faz é que está bom. Só ele é o correto, é o dono da razão. E isso acaba, Tati, gerando muitas brigas, muitos conflitos, diferente de uma opinião. Porque quando um sogro, uma sogra, dá uma opinião, por exemplo, aquela opinião, ela pode não ser aceita e vai continuar tudo bem. Para o familiar tóxico, não. Se você não aceitar a opinião dele, aquilo vai virar uma catástrofe, vai dar briga, né? Eu até ia te perguntar isso, né? De que forma que esse familiar tóxico pode atrapalhar? Então vamos supor que a gente está falando da vida de marido e mulher e a gente tem uma pessoa lá fora. O sogro, o sogro, a cunhada, o pai, a mãe, enfim, uma pessoa que não é ali de casa. Esse familiar tóxico, ele pode atrapalhar tanto a vida ali, marido e mulher, o relacionamento deles, quanto também a relação dessas pessoas entre pai e filho, nora e sogra. Pode atrapalhar de todas essas formas? Exatamente, pode sim. E até voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de pais tóxicos, né? Das pessoas que estão ali diretamente na dinâmica familiar, isso pode prejudicar também a forma como a pessoa que está, vamos dizer assim, sendo vítima dessa relação tóxica, o modo como ela se enxerga, né? E o modo como ela vai se relacionar com os outros na vida adulta, quando a gente fala de uma criança, né? E também o modo como ela lida com o mundo de uma forma geral. Então, quais são os prejuízos que ter um familiar tóxico, que crescer em uma família disfuncional, pode trazer? Baixa autoestima, baixa autonomia, insegurança, dificuldade para expressar sentimento, emoção, dificuldade para resolver conflito, dificuldade para se posicionar. Pode se tornar uma pessoa dentro de um relacionamento agressiva ou extremamente passiva. Então, ela vai crescer disfuncional como um todo, né? Caraca! E aí, como é que a gente deve lidar, então? Qual que é o segredo, a fórmula mágica para a gente continuar sendo educado, gentil com essa pessoa e que ela se toque, que ela está sendo inconveniente? Bom, se tocar é um pouco complicado. Geralmente, essas pessoas, elas não se tocam, né? Elas não têm consciência. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência, né? Mas como a gente não controla o comportamento do outro, a gente tem que controlar o nosso comportamento diante disso. Então, é não se igualar a essa pessoa. Geralmente, é uma pessoa que causa muita briga, muito conflito. Saia de perto, fuja desses conflitos. Mas, ao mesmo tempo, é você se posicionar. Você impor limite, impor respeito. A pessoa não tem que impor a opinião dela e controlar a sua vida. Você tem que pegar o controle da sua vida para você. Esse que é o segredo. É claro que, no começo, essa pessoa não vai entender. Ela vai usar de todas as artimanhas, do controle, da vitimização, da culpa, para tentar fazer que você continue fazendo tudo o que ela quer, né? Só que você tem que impor limite e impor respeito. Vai ser sempre nessa base. É aí que pode gerar algum conflito, né? Exatamente, exatamente. Mas o importante é não ceder. Porque, com o tempo, ela vai entender que você não está permitindo mais que ela te trate daquela forma. Ela vai entender. Vai, pode demorar. Ari, para finalizar, a gente falou agora, em apontar, a respeito das formas com que essa pessoa tóxica pode atrapalhar no relacionamento, na formação dessa pessoa. Mas isso, ter um familiar tóxico por perto, pode ser tão grave a ponto de me adoecer? Sim, com certeza. Se a pessoa não perceber isso com, como eu dizer, com tempo para consertar as coisas, para recuperar a sua autonomia, a sua autoestima, isso pode sim adoecer. Pode atrapalhar que nem o disto de desenvolvimento, pode gerar algum transtorno, né? Então, se alguém se identificou com essas características, se percebeu que, opa, nossa, na minha família tem alguém que está me prejudicando, né? Dessa forma, nesse relacionamento tóxico, o legal é buscar ajuda. Porque muitas pessoas não têm consciência de que está vivendo um relacionamento tóxico. E quando vê alguém falando sobre, fala, nossa, isso é parecido, isso é familiar. Mas sozinho ninguém consegue sair de um relacionamento tóxico, porque ele também causa dependência emocional. Então, são muitas coisas envolvidas. Sozinho não tem uma mágica, não tem uma receita, a pessoa não vai conseguir. Então, o ideal é buscar ajuda psicológica, né? Buscar terapia e fazer um tratamento mesmo para conseguir se livrar disso. E aí, quando você falou agora também a respeito de como lidar com essa pessoa, é importante eu dividir isso com o meu parceiro? Então, vamos voltar para aquele exemplo, né? Do marido e mulher que tem, de repente, a mãe, o pai, o sonho da sogra. É importante eu falar com o meu marido, marido, falar com a sua esposa, para que eles, porque de repente, vamos supor que a pessoa tóxica seja a mãe da mulher, né? A mãe da noiva. A sogra. A sogra do homem. E ele, ele identifica, mas a mulher dele, não. E aí, para ele não comprar uma briga com a esposa, ele se cala, se fecha. É importante, então, ele dividir ali com a esposa, chegar no consenso. Sim, com certeza. Para que ela identifique também. Com certeza, porque ela também é vítima, né? A principal vítima que é a filha. Ela também é controlada pela mãe, vamos dizer assim. Sim, mas muitas vezes ela não enxerga. Ela não enxerga. Então, o importante é sempre não causar uma briga, mas falar de uma forma amigável, respeitosa, mas expor a situação e buscar ajuda. Nesse caso que você está falando, seria legal, talvez, uma terapia de casal, ou até mesmo a terapia individual para os dois. Mas tem que buscar uma ajuda, porque sozinha a pessoa realmente não consegue. Legal, muito obrigada, Ari. Foi muito bacana o nosso bate-papo hoje. E, por favor, dos seus contatos, aonde que você atende, aonde a gente te encontra. Bom, para me encontrar, basta me mandar mensagem ou ligar no número 67993316889. Quem precisar de atendimento, eu passo o contato da clínica, tudo certinho. Pode mandar mensagem aqui no Facebook, na nossa live também, que eu respondo vocês. A Ari é super ponta firme, né, Ari? Obrigada, viu? Obrigada, Tati. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdeu com babados e boatos. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Falei que era rapidinho, mas já estamos de volta com a casa sua, dessa segundona, depois desse bate-papo babadeira. Conta aqui na nossa live do Facebook, tem parente tóxico aí na sua família? Ou será que é você o familiar tóxico? Polêmica. Deixa eu mandar beijo. Beijo pra quem, Ricardo? Adivinha. Seu cachorro é tóxico. Seu cachorro é tóxico? Mas ele é tóxico. E ele demanda muito de você, né? Ele é possessivo. Consome todas as suas energias. Ele tá falando do cachorro, gente. O cachorro do Ricardo é tóxico. Larga a mão. Você tem esse cachorro, porque você que quis tê-lo, viu? Não reclama, não. Ó, abraço pro Ivanilso da Silva Bordes. Ivanilso, você tem que vir aqui no prédio da TVC. O Ricardo é louco pra tirar uma foto com você. Ele é seu fã de carteirinha. Quem também tá com a gente aqui na live é o Alexandre Garcia, morador lá do bairro Paranapungá. Paranapungá, Vila Piloto, todas as pontas dessa cidade aqui com a gente na nossa live. Manda seu recado, tô esperando. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de promoção. Pensou que eu ia falar outra coisa, né? Não, vamos falar de explosão. Gente, tem sem noção que de dezembro pra cá a gente já fez aí nada mais, nada menos que 12, 12 sorteios. A gente já entregou dezenas de prêmios que mudaram a vida aí de muita gente, né? Foram centenas de prêmios sorteados lá nas redes sociais, aqui, ó, pelo Facebook, pelo WhatsApp, também na programação das rádios Cultura e Band FM e também aqui na TVC, né? Aliás, a Casa Sua sortiu a sexta-feira passada a prêmio. Tem prêmio no TVC Agora, no Pulseira de Prata, no RCN Notícias e ainda haverão mais prêmios, viu? Haverão mais sorteios. Mas agora chegou a hora do dia mais esperado, dia 6 de maio. Pega seu calendário, pega sua agenda, grifa, circula, anota. 6 de maio, 11 da manhã. Você tem compromisso firmado aqui na TVC porque será o nosso último sorteio, o sorteio final da promoção que todo mundo tá esperando, né? Um carro zero quilômetro de presente pra você. Imagina você ganhar um carro zerinho que custa em mais ou menos 60 mil reais. A chave na tua mão. O carro prontinho pra ir pra garagem da tua casa. Mole, mole, hein? Beleza! Quem não queria ganhar um prêmio desse? Pra isso, você precisa comprar nas empresas dos participantes, exigir o seu cupom, preencher, depositar, cruza dedinho. 6 de maio, sorteio do carro. Mas até lá, muitos outros sorteios, principalmente aqui no Acaso em Sua. Aí os prêmios aqui no Acaso em Sua, você precisa ficar ligadinho no nosso programa pra saber como participar, viu? Chega de falar de prêmio, chega de falar de carro. Vamos falar da vida dos outros, que é o que interessa. Mari Verdun está com a língua até seca. À espera do quadro, Babados e Boatos. Babados e Boatos. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. Parece que de uma segunda até a outra, colocam até mais dias, porque a semana fica longa. Eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira pra falar da vida dos outros. Ai, amiga, boa tarde. Pra mim, a gente criou até um quadro. Sim, né? Muito emotivo. Boa tarde, amiga Mari. Pois é, amiga. E esse é um dos melhores motivos, não é brincadeira? Ninguém pode falar que a gente é fofoqueira, que a gente fala da vida dos outros. Não, isso aqui é trabalho. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Nós temos um quadro oficial que está nos legitimando pra falar da vida dos outros. Pensa que dificuldade. Gente, tô indo pro trabalho agora porque eu preciso falar da vida dos outros, tá? Me liga depois. Eu separei aqui meia dúzia de fofata. Não, não é fofoca. Isso aqui é prestação de serviço. É passar adiante as informações que estão aí, circulando. A atualização de fatos. A atualização de fatos. De boatos, não. De babados. De babados. Vamos começar. Tô curiosa. Vamos. Hoje eu não olhei. Porque geralmente, deixa eu contar o segredo, geralmente, eu olho tudo que vai entrar no programa pra dar aquela conferida, né? O que que Mari preparou, o que que PH preparou. Mas tem dias que eu deixo na surpresa, que eu quero me emocionar junto com a audiência. Hoje é um desses dias. Olha, amiga, e hoje você vai se emocionar. Tem muita coisa, viu? Eu só espero que você tenha trazido Juliette. Ah, claro. Mas, gente, ela fala de mim. Mas ela também é fãzata da Juliette. Eu trouxe ela. É que essa notícia, eu fiquei muito mexida. É uma história de emoção. Sim. Então vai. Então vamos começar. Mas antes, vamos começar. Não é por ela. Não é por ela. Vamos começar falando de amigos. Quando a gente fala de amigos, você pensa o que, amiga? Ah, eu já penso na festa de... Festa do pião. Festa do pião. Que é aquele tanto de... E eu acertei. Acertou. Os CDs que o grupo tem, né? Tinha gravado, sim. Sim, amiga. Vim falar de amigos. Que tá com uma turnê aí antes da pandemia. 20 anos depois, né? Da última exibição na Rede Globo. Desse show aí, amigos. Eles decidiram quase ir pareado com o Sandy Júnior fazer uma turnê. Mas aí veio a pandemia. E não deixou eles colocarem em prática todos os shows que estavam na agenda. Então aí, tá retomando agora este ano em 2022. Ai, que legal. Em abril e em Valinhos, que é uma cidade do interior de São Paulo, será a primeira cidade este ano a receber amigos. Vai passar para o Mato Grosso do Sul, amiga? Então, não tem ainda na agenda, né? Eu acredito que podia. Gente, eu sou muito fã. Eu também. Eu também. Acredito que vai até aumentar essa agenda de shows assim como foi. Dá uma esticadinha. É, a de Sandy Júnior. Eles têm uma quantidade de shows, mas vai esticar. Mas falando de amigos, né? A gente com menos um dos integrantes, que é o Leandro, né? Da dupla com o Leonardo. Fica então, não aumenta nenhum. Sempre tem aquela pergunta, ah, por que não coloca Daniel? Quem vai entrar? E tal. Não, continua. Chitãozinho e Chororosa, Zé de Camargo Luciano e Leonardo, né? Na turnê. que, igual eu falei, dia 8 de abril é o primeiro show deles este ano e que tem 27 anos de amigos, viu, amiga? Gente, tem uma maristela de vida. Tem uma maristela de vida. Começou em 1995. Todos eles, né? Fazer show em Campinas, numa fazenda do Chororó. E de lá pra cá, né? Continuaram a amizade, continuaram no mesmo ramo de trabalho. Pararam com a turnê, mas bateu saudade e eles fizeram. Em casa nós tínhamos um CD amigos. Meu pai e nós. Porque toda a venda era destinada ao Hospital de Câncer de Barretos. Sim, o primeiro, o primeiro, falando nisso, o primeiro show que eles fizeram era também beneficente, que era, o ingresso era em troca de brinquedos. Puxa, amiga. Olha só. Então, assim... Eles são muito engajados no Hospital de Câncer de Barretos. São muito engajados, verdade, amiga. Ah, então, mara que tenha Mato Grosso do Sul. Então, mara. Fica de olho pra você trazer aqui no Babados. Vamos. Vamos. Agora sim, falar da Juliette. Sua musa. Minha musa maravilhosa. Ela que deu uma entrevista pro Pedro Bial aí, né? E ela falou na entrevista que em agosto do ano passado ela descobriu um aneurismo. Ela foi levar sua mãe pra fazer uma cirurgia, né? Que a mãe tinha um buraquinho no coração. E que o intuito dela ganhar o Big Brother era esse, levar a mãe pra fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia da mãe a médica chamou ela também pra fazer um check-up geral, né? E ela foi. E aí, então, descobriu o aneurismo. E aí, começou aquele estado de nervosismo porque ela perdeu a irmã exatamente por um aneurismo, né? Então, ela acredita que é genético e ela pensou assim cumprir meu território... Acabou pra quê? É. Cumprir minha vida até aqui. Eu tinha que ganhar o BBB e foi isso. E aí, isso foi em agosto, né? Quando foi em novembro ou dezembro que a Marília morreu? Acho que foi em novembro. Dezembro. Dezembro. 5 de dezembro. Enfim, com a morte da Marília Mendonça, né? Ela ficou tão chocada. E ela já tava esperando a morte dela. E aí, os amigos falaram pra ela, os amigos, Juliette vai tratar, vai ver, vai fazer um segundo check-up e tal. Foi aí que ela foi fazer esse segundo check-up. E quando chegou pra fazer todos os exames que realmente tinha lá, tava na mão dela, todos os exames, a médica olhou pra ela e falou assim, Juliette, temos um milagre. Não tem mais aneurisma nenhum aqui. Meu Deus. E aí, refez todos os exames, o check-up, toda a passagem ali pelo médico, né? E descobriu. E ela falou que realmente... A médica pergunta se ela acredita em milagres. Ela é um milagre. E ela fala que sim, que a vida dela é feita de milagres. Ela é feita de milagres. Juliette é um milagre. Nossa, gente, que história. Então, assim... Nossa, isso eu só tô resumindo porque a gente tem pouco tempo, né? Mas tem muita coisa pra falar da vida dela. E isso surgiu bem quando ela tinha colocado a primeira música dela. Ela tinha gravado o primeiro app. Meu Deus. E aí as pessoas cobravam fotos, né? Sorrisos de Juliette. E ela não conseguia lidar com isso. Mas graças a Deus, um milagre. Vivaça, milagre. Que bom, que bacana. Bom, de próximo, agora falando de Marília... De Paola Oliveira, desculpa. Paola Oliveira, no final... Acho que é um mês. É, tem um mês mais ou menos. Um fã entrou dentro do condomínio dela. Que? E ameaçou a vida da gata. Mas aí eu fico pensando, né? Um fã gosta da pessoa, né? Quem é fã gosta? Eu não entendi. É um fã, inclusive um fã português. É, um fã português. Invasou e... Invadiu e começou a ameaçar ela. Quem estava com ela? Namorada, Diogo Nogueira. Que então, né? Partiu pra cima do rapaz, né? E aí já surgiu várias coisas. Teve que registrar um boletim de ocorrência. Meu Deus. E ela dá uma entrevista falando que ela nunca passou por isso. Que B.O. Eu nunca tinha passado por isso. Não, fã desses, eu tô fora, hein? Pois é. Ó, fã que é fã, tem que vir tirar foto. Tem que amar, né? Trazer bombons. Trazer bombons da Leisiane. É verdade, a Leisiane sempre, né? Inclusive, Leis, um beijo pra você. Então, ela ficou bem surpresa com isso, né? Mas vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos. O desenrolar deste boletim de ocorrência. Pois é. De próximo, nós temos o que? A produção. Marília Bidonça? Você estava falando. Quem tá de próximo? Marília, agora sim. Eu acho que eu pulei aqui, mas enfim. Agora sim, Marília, queria falar, na verdade, das pessoas, da família, da mãe, né? Das amigas dela. Que depois de algum tempo aí que a gente perdeu ela, vieram a dar entrevistas. Primeiro, começando aqui pela Mayara, da dupla com Maraísa. Ela deu entrevista falando de quando surgiu a notícia de que Marília Mendonça, do acidente da Marília Mendonça. Ela estava na estrada, né? Ela tinha falado com ela já. A Maraísa também tinha mandado mensagem pra ela de manhã. E ela disse que na estrada, quando soube do acidente, ela quebrou o painel do carro inteiro. A minha irmã. Inteiro. Surtou. Surtou. Porque ela não acreditava. E aí o pai estava com ela, né? Nessa viagem. Tentou acalmá-la. Mas assim, foi muito complicado. Muito. E até hoje, né? A gente sabe que até hoje ainda é um choque. É difícil digerir essa... E agora falando da mãe também que deu uma entrevista pro colombista, o Léo Dias, né? Ela fala da perda da filha. Fala que antes de Marília ter um sucesso, a mãe tinha um bar onde vendia coxinha, salgado. E que se ela pudesse voltar pra ter a filha de volta, voltar até a vida, que era uma vida sofrida, né? Pra ter a filha de volta, ela voltaria. Então assim, ela mostrou as roupas da Marília, mostrou a última imagem do celular da Marília, mostrou o áudio que ela fala, ai meu Deus, fiquei com medo agora, será que eu vou morrer? Ela já tinha passado por um... no avião mesmo, né? Por uma tripulação, sei lá, e ela tinha mandado esse áudio. Então tem os últimos áudios, as fotos da Marília, a roupa da Marília, o cantinho dela é intato. Então essa entrevista, quem puder assistir completa, porque aqui só tô resumindo, assistam, gente. Mas segura a emoção, porque com certeza, eu imagino. É muito emoção. Eu não tive coragem de assistir a entrevista na íntegra, eu assisti só alguns trechinhos também. É. É muito triste. É muito triste, amiga. Amiga, e assim encerramos? Assim encerramos. Você ia falar mais alguma coisa? Já estamos no tempo, já, né? Estamos no tempo. Não, já assim encerramos. Não, a minha orelha, o nosso diretor puxa, puxa, puxa. Mas eu te espero aqui quarta-feira, porque quarta é dia de... Mari Helm. E fica aí pra gente dar tchau. Tá bom. Eu quero dar beijo pro pessoal da loja Estrela Casa de Decor. A loja que fica na rua João Silva, número 929 do bairro Lapa. A loja que você sabe, veste a minha casa. Então se você tá precisando reformar, trocar algum móvel, quer presentear alguém, alguém que tá fazendo uma casa nova, tipo a Mari, presenteia a Mari. Passa lá na loja Estrela Casa de Decor, viu? Rua João Silva, 929. Agora aqui na 3 pra gente dar tchau juntinhas. Você não quer o presente da Estrela Casa de Decor? Mas é claro. É óbvio. Os recebidos desses a gente não fala não. De jeito nenhum. Então vamos dar tchau no 3. 1, 2, 3. Beijo. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.